Olá, vamos continuar diretamente da parte 2 do estudo. Na parte 2, estávamos meditando sobre qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto aparece no capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Vocês já se perguntaram o porquê o apóstolo Paulo colocou esse texto com essas exatas palavras justamente nesse ponto da carta? Esse texto não está no capítulo 12 por acaso. Ele conclui todo o assunto dos 11 capítulos e ainda acrescenta coisas incríveis em poucas palavras. E também, esse verso serve para fazer uma transição para os últimos assuntos que ele irá abordar na carta, até o capítulo 16. E vou explicar isso rapidamente para darmos continuação ao estudo. E tenho certeza que vocês ficarão maravilhados com esse texto. Paulo, dentro dessa incrível carta, conduziu judeus e gentios em uma viagem no tempo. Porque desde o capítulo 1 até o capítulo 8, Paulo passa por vários livros das escrituras. Ele vai introduzindo a todo leitor, seja ele judeu ou gentil, para dentro de toda a história que Deus desenvolveu com a humanidade. Inclusive, ele fala até de coisas sobre Adão, isto é, de como foi a entrada do pecado no mundo. E explica o porquê disso. E também faz vários contrastes entre Adão e Cristo. E dentro desses contrastes, Paulo vai conduzindo judeus e gentios até os tempos de Abraão. E isso, até chegar à lei de Moisés. E Paulo gasta todos os seus recursos de sabedoria que ele tinha até aquele momento, para explicar as diferenças entre esses tempos. Mostrando que as promessas que Deus fez para Abraão e a sua semente não anulam a lei de Moisés. E nem a lei de Moisés anulam as promessas. E nesse processo, ele vai revelando de pouco a pouco como era a justiça no tempo da lei. E como é a justiça no tempo da graça. Que é uma justiça eterna. Isto é, sem sangue de animais, sem obras da lei. Ou seja, sem a circuncisão na carne. E ele tem que provar que isso não é de modo algum uma anulação das coisas escritas por Moisés no livro da lei. Mas era uma atualização feita na lei. E que foi planejada pelo próprio Deus e testemunhada por todos os profetas de Deus. Por esse motivo que Satanás pelejava para que os judeus olhassem somente para a lei, e nunca para os profetas. E mesmo assim, Satanás editava o livro da lei. Não querendo que ninguém observasse a lei de Deus do Sinai para trás, mas somente do Sinai para a frente. Vamos olhar para o que é evidente. As seitas hoje não fazem exatamente o mesmo com as cartas de Paulo? Sim, fazem. E nesse ponto eu destaco a seita calvinista. Porque é a seita que mais usa as cartas de Paulo. Mas não para a glória de Deus. E sim, para a glória de João Calvino. Certamente isso será negado por eles através de palavras. Mas vemos o contrário em suas práticas. Pois em suas pregações, principalmente quando usam a carta de Paulo aos romanos, eles não deixam faltar as instruções do pai deles. Isto é, de João Calvino. Voltando no ponto central do tema, continuarei falando do porquê Paulo finaliza Romanos capítulo 11 daquela maneira. E começa um novo bloco no capítulo 12 com aquelas lindas e profundas palavras. Prestem atenção, por favor. Ainda que Deus fez as promessas de justificação para Abraão e o escolheu como modelo de justificação futura para todos, tanto para judeus como para gentios, mesmo assim, a lei foi necessária para o povo. E vou explicar agora só um pequeno ponto de muitas revelações contidas nesse contexto. A lei foi dada para o povo até que viesse o herdeiro dessas promessas, que é Cristo. Pois todos precisavam ter conhecimento pleno do pecado. E a lei faz muito bem isso. E todos precisavam ficar debaixo de um condutor, até que viesse o Messias prometido por Deus. Fora isso, a lei tem funções de nos fornecer sombras proféticas para o futuro. E por isso ela ainda é extremamente importante para todos. Importante não para praticarmos, mas para podermos entender as palavras dos profetas, e até mesmo as palavras dos apóstolos. E também, o próprio livro do Apocalipse só poder ser de fato compreendido dessa mesma maneira. Quando falei de não praticar a lei, deveria ser muito claro para todos que me refiro às coisas da antiga aliança, como obras da lei, por exemplo. Pois os dez mandamentos de Deus é dever de todos praticarem. E digo mais, quem não praticar esses mandamentos não será salvo de maneira alguma. E é exatamente aqui que quase todos se confundem. E por que o povo se confunde em uma coisa tão lógica? Porque Satanás já imprimiu as suas próprias leis na mente de muitos, afirmando que, se você praticar a lei de Deus, estará anulando o sacrifício de Cristo. Vejam só como ele é astuto. Pois essa serpente usou as próprias palavras de Paulo isoladas do contexto, para contrariar o Evangelho de Jesus. Mas se vocês colocarem todas essas palavras de Paulo em seus devidos contextos, irão perceber o grande engano dessas seitas. E muitos irmãos vivem fracos por conta disso. E eles podem falar isso à vontade, porém, na prática de vida, terão que guardar os mandamentos de Deus para terem vida. E não foi justamente para isso que Cristo morreu e ressuscitou? Ora, e não foram também os nossos pecados que fez com que o Filho de Deus morresse? Sim, com toda certeza. E você sabe bem explicar para si mesmo o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei, como está escrito. Coloque isso em suas mentes, irmãos, para serem de fato renovados e transformados. Note bem o que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 2, dos versos 5 ao 8. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A saber, a vida eterna àqueles que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Notaram algo em comum com as pregações atuais? Paulo está falando que a vida eterna está sendo dada pela prática do bem, e praticar a lei de Deus é fazer o bem. E a vida eterna sendo dada para nós por essa prática, mostra que de fato estamos de acordo com o trabalhar do Espírito Santo em nossos corações. E agora eu pergunto para os insensatos, onde que isso anula o sacrifício de Cristo? Jesus morreu para nos enviar do Seu Espírito, que tem a missão de imprimir as leis de Deus em nossos corações. Quando praticamos a lei, não tem como nos gloriar na carne, e sim no Espírito, porque sabemos que isso só é possível pelo Espírito que está em nós fazendo o Seu trabalho de escrever as leis de Deus em nossos corações. E como Ele, o Espírito Santo, as escreve? Ora, quando ouvimos a sua lei e praticamos os mandamentos, Por exemplo, você antes roubava, mas agora não roubarás. Antes você cobiçava, mas agora não cobiçarás. E Deus já contava com nossas falhas. E por isso Jesus está à destra de Deus como nosso advogado, para nos perdoar quando não conseguimos praticar a sua lei. Mas se você der ouvidos a essas seitas, nem ao menos terá forças para lutar contra o pecado. Então, meus irmãos, é assim que Satanás sempre tem agido no meio do povo de Deus, pois até mesmo com Paulo, um mestre da palavra, mestre dos gentios, e até mesmo mestre dos judeus, ele fez assim. Satanás se aproveitou da falta de conhecimento do povo para descontextualizar toda a palavra de Deus, fazendo Paulo parecer um apóstata de Moisés e fundador de uma nova seita. Mas quem estudasse de fato a lei de Moisés, juntamente com os profetas, poderia confirmar todas as palavras de Paulo e de seus cooperadores. E nisso consiste todo o conteúdo da carta de Paulo, não somente a de Romanos, mas todas as outras. Isto é, Deus não havia mudado seu plano e nem havia decidido salvar os gentios sem alguma lei. O que Deus havia decretado era que os gentios não poderiam ser salvos pela lei atual. E nem mesmo os judeus poderiam ser, pois Cristo já havia vindo. Antes de Cristo, a lei de Moisés tinha o poder de cobri-los anualmente, pois é esse o significado do propiciatório na Arca da Aliança. Porém, depois de Cristo, todas essas justiças da lei não tinham mais poder algum, e elas só estavam de pé em um templo, para que Deus concedesse justamente a todos um tempo de transição de alianças. Para que todos tivessem tempo de entender o Evangelho de Deus. Tanto os judeus que estavam na lei, como os gentios que estavam sem lei. Tudo agora está fazendo sentido, não está? Mas agora, irmãos, eu quero chamar aqueles dois irmãos que iniciaram esse tema. Cada um falará uma parte, e então iremos finalizar esse estudo com um bom entendimento do que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês lembram do que o irmão falou para vocês sobre o concílio de Atos capítulo 15? Pois bem, quero retomar a partir desse ponto. Na cabeça dos judeus, e até mesmo naqueles que estavam aceitando a Jesus como o Messias, os gentios tinham que se circuncidar e guardar toda a lei de Moisés para serem salvos. E esse tempo de transição de alianças era tão difícil de se entender que até Pedro demorou para compreender todas essas coisas. E podemos ver isso claramente no livro de Atos, do capítulo 1 até o capítulo 10. Pedro só passou a entender isso corretamente, com a entrada de Paulo na história. E mesmo assim, esse grande conflito conduziu a todos até Atos capítulo 15. Foi nesse ponto da história onde aconteceu uma grande confusão entre o povo que havia crido em Jesus, mas que ainda assim acreditavam que precisavam das obras da lei para serem salvos. E isso os levou a um concílio em Jerusalém. Esses também foram os motivos que levaram Paulo a ter que escrever muitas cartas futuramente. Pois Satanás pode ter perdido ali naquele dia, mas ele não desistiu jamais. Porque ele mesmo viu as confusões, as divisões e os atrasos na obra de Deus que ele conseguiu criar. E Paulo foi observando tudo isso, e conforme ele foi analisando tudo, também foi escrevendo suas cartas. E desse encontro de testemunhas e relatos em Jerusalém, saiu uma grande luz. E a luz desse capítulo é tão grande, que se você ler com atenção, você conseguirá ensinar para qualquer um a revelação das duas casas de Israel. E tudo o que é difícil para se entender nas cartas de Paulo em relação à justificação, salvação, obras da lei, graça, fé, pode ser solucionado se você ler bem o livro de Ato dos Apóstolos, principalmente dos capítulos 2 até ao 15. O que podemos concluir até aqui? Paulo explica tudo isso na sua carta para a igreja de Roma, e vai conduzindo a todos nos assuntos de Deus. Ele vai fazendo maravilhosas comparações entre o tempo de Abraão e o tempo de Moisés. E quando chega nos capítulos 9, 10 e 11, Paulo deixa tudo mais profundo. E isso seria muito necessário, porque ele tinha que explicar todo o plano de Deus para com Israel e os gentios. E apesar de ser o ponto mais profundo da carta, todo leitor dedicado teria todas as condições necessárias para entender os próximos capítulos. Ora, Paulo já havia fornecido todos os fundamentos necessários nos capítulos anteriores para qualquer um poder entender os propósitos de Paulo nesses três capítulos. E olha que incrível isso! Nesses três capítulos, isto é, Romanos 9, 10 e 11, Paulo está falando do passado, presente e futuro de Israel, ou seja, de fato, uma viagem pelo tempo. E nesse vai e vem que o apóstolo faz em sua carta, ele vai mostrando de pouco a pouco o que ele quer falar a partir do capítulo 12. E posso afirmar isso com excelência. Os propósitos do Espírito Santo em Romanos 9 não têm nada a ver com os propósitos da seita calvinista, pois os propósitos desse povo são bem parecidos com os propósitos dos judeus incrédulos da época de Paulo, isto é, apresentar para o povo de Deus um outro evangelho e, através disso, um outro Jesus. Quando vocês reconhecerem isso, considerem isso maldito. Como Paulo mesmo disse por três vezes em Gálatas capítulo 1, ao ler Romanos ou qualquer outra carta de Paulo, você irá precisar sempre separar o joio do trigo. Não que nas cartas dos apóstolos tenham joio, mas em muitas pregações que nós ouvimos tem joio. Então, dependendo do que a pessoa anda aprendendo por aí, quando ela for ler qualquer coisa, ela já estará contaminada por tal doutrina. E assim, não receberá a renovação na mente que vem pelo Espírito e nem transformação na vida pela palavra de Deus. Se em um culto não tiver pelo menos um pouco do entendimento das questões que Paulo está falando para os romanos, jamais será um culto racional. Ou seja, não será um culto de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que lindo entender isso, irmãos, pois essa frase é justamente um contraste dos cultos que Paulo estava presenciando ao entrar nas sinagogas nos dias de sábado ou quando ele estava presente nas festas em Jerusalém. Como assim? Por exemplo, lembram que Paulo disse que desejava estar presente na festa do Pentecostes? E ele ainda explica o porquê disso. Ele diz que uma grande porta estava aberta para ele nesse dia. Claro, ele iria pregar Cristo nesse culto, pois as festas da Antiga Aliança eram cultos a Deus. E mesmo elas sendo realizadas nas modalidades da Antiga Aliança, Deus tinha essas coisas como coisas santas, pois elas apontavam para o que Cristo haveria de fazer. Mas vejam bem, depois que ele mesmo veio e foi rejeitado pelo seu próprio povo, ficou bem claro que eles não entendiam nada do que faziam nesse culto. Logo, não era nada racional. E eles já tinham todas as palavras dos profetas, os quais já entendiam e falavam abertamente que os sacrifícios eram a respeito do Messias e que as festas eram tempos proféticos, revelando as obras de Deus na passagem do tempo, e isso até chegar o tempo profético da festa dos tabernáculos. O profeta Zacarias, no capítulo 14, já havia comparado claramente a festa dos tabernáculos com o tempo do milênio do Messias. E eles não entenderam nada disso. E fiquem assustados com o que eu vou falar. Tem irmãos que vão todos os sábados e domingos nos cultos e não sabem disso. Não estamos todos no tempo da nova aliança? Aliás, estamos chegando no fim dos tempos. Não temos todos nós as cartas dos apóstolos em mãos? O livro do Apocalipse dá gritos como vozes de trombetas aos ouvidos de todos. E por que isso não é do conhecimento de todos? A resposta é bem clara e objetiva. É por causa do joio do calvinismo, por exemplo, ou do pré-tribulacionismo, ou do adventismo do sétimo dia, entre outras seitas evangélicas. E nem a necessidade de falar algo a respeito dos católicos ou dos testemunhas de Jeová, pois são espinhos no caminho. Ou seja, a repreensão não é somente para os judeus que não entendiam a lei, mas também para os gentios, que ainda não entendem a lei. E por que eles não entendiam a lei? Mataram pelas mãos dos romanos o próprio filho, que era a realidade das sombras que estavam nas festas e em todos os rituais das festas que anualmente eles praticavam. E vou dar quatro dicas para vocês terem tudo isso bem claro. Vou começar considerando o capítulo 9 de Romanos como exemplo, já que falamos muito sobre essa carta. E sem dúvidas, é o capítulo da carta que Satanás mais ataca para distorcer toda a carta. Vamos lá! Dica 1 É necessário considerar o contexto imediato do capítulo 9, isto é, ler bem a carta a partir dos capítulos 1 ao capítulo 8. Dica 2 É preciso sempre buscar entender o contexto mais amplo dessa carta dentro do Novo Testamento. Devemos ler a carta aos Gálatas, por exemplo, que é bem parecida com a carta de Romanos, e também Efésios, e as duas cartas de Paulo para os Coríntios, pois essas igrejas estavam sendo atacadas pelo judaísmo. Mas as cartas principais para essa análise mais profunda da carta aos Romanos são essas, a carta aos Gálatas e o livro de Ato dos Apóstolos. Esse livro, na verdade, deve cobrir como um pano de fundo todas as cartas de Paulo. Deve ser um livro muito lido pelos santos, e por essa razão que gastamos tanto tempo falando um pouco dele. Os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos não são para aqueles que estão com águas nos dedos dos pés, ou para aqueles que nem sequer entraram no rio de águas vivas. Esses capítulos são para aqueles que estão prestes a nadarem em águas profundas, águas que saem do santuário de Deus. Entenderam todas essas coisas? Ou seja, Paulo termina o capítulo 11 praticamente concluindo o seu propósito principal. E por isso adora a Deus com aquelas lindas palavras no final do capítulo 11. Paulo então conclui o seguinte, que se alguém conseguiu entender o que ele disse até aquele ponto da carta, de fato, sofreu uma metamorfose espiritual e foi transformado por uma mente renovada. Ou seja, uma mente que não fica presa em doutrinas de homens. Dica 3 A palavra no grego para transformação é a palavra metamorfó. Ela vem da palavra metamorfose. E a palavra para renovação é a palavra anacainoses, que vem da palavra kainós. Vamos considerar primeiramente o contexto daquele tempo em relação ao capítulo 12 de Romanos. Quem teve a mente renovada com aquelas palavras de Paulo em sua carta aos Romanos, que é proveniente de um tempo da nova aliança, consequentemente não se conformou com as corrupções daquele mundo, mundo no qual Satanás também era Deus e já cegava o entendimento dos incrédulos, para que a glória de Cristo não resplandecesse neles. Isso foi escolha deles. Jamais foi escolha ou vontade de Deus, pois os incrédulos tiveram o mesmo chamado verdadeiro que os fiéis tiveram, mas escolheram não crer. E Deus continuou sendo Deus soberano e os julgará no dia do seu justo juízo. Quem ousaria testemunhar ao contrário dos céus e da terra? E quem seriam os insensatos que iriam modificar as palavras do testemunho de Deus a respeito de todas essas coisas? Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto, hoje te ordeno isso. Que ames o Senhor, teu Deus, e que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques. E o Senhor, teu Deus, te abençoe na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje, que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Isso está escrito em Deuteronômio 30, versos do 15 ao 20. E a dica 4 é que vocês anotem as três dicas anteriores, para não se esquecerem delas. E, finalmente, irmãos, vamos prosseguir para a conclusão da parte 3 deste estudo e, para isso, vou chamar o irmão que ensinou em segundo lugar para finalizarmos de vez todo esse raciocínio agradável a Deus. Deus ilustrou tudo isso e muito mais na edificação da sua esposa, a Nova Jerusalém. Eu sei que nós falamos muitas coisas até agora, e que têm pontos difíceis de se compreender. Tenho noção disso. Mas se vocês se colocarem de pé e se animarem, certamente irão buscar compreender todas essas coisas, pois elas fazem parte da perfeita vontade de Deus, que, para nós, é boa e agradável. Pois bem, estamos chegando realmente ao fim do estudo. Vamos prosseguir, então. Entre essas variedades de assuntos proféticos, usamos pontos do Apocalipse, capítulos 19 e 20. Estão lembrados? Então, para concluir todos os temas abordados até agora, que tal fecharmos o assunto no capítulo 21 de Apocalipse? E por que concluir o estudo nesse capítulo? Bom, primeiro porque ele é o final da Bíblia, a qual termina no capítulo 22 do mesmo livro. E segundo porque, nesse capítulo, contém as características da verdadeira esposa de Cristo. Pensem comigo o seguinte. Seria mais ou menos como se Deus tivesse tirado uma foto da sua verdadeira esposa para mostrar para o seu povo. Sim, é como se o Espírito Santo estivesse dando a entender o seguinte. Prestem bem atenção nessa cidade, em suas leis, em suas medidas, em todos os seus detalhes. Pois todas essas coisas farão conexões com todas as palavras deste livro e com todas as escrituras que vocês têm em mãos. Vejam com os próprios olhos, ouçam com os próprios ouvidos e coloquem no coração todas essas coisas. Notem bem quem fala de acordo com as palavras finais de toda a minha revelação e quem fala em desacordo com elas. Notem bem quem fará parte da glória deste tabernáculo e quem envergonhado será excluído dele. Entenderam? Então, irmãos, eu acredito que somente com essa frase que acabei de citar e esses exemplos que eu acabei de dar já preparam todos vocês para uma leitura renovada de todo o livro do Apocalipse. Essas palavras que vocês acabaram de ouvir não são minhas. Eu usei as palavras de um profeta e as parafraseei nesse contexto. Essas palavras foram ditas por Deus para o profeta Ezequiel e se encontram no capítulo 40 do seu livro. Eu acredito na literalidade dessa cidade e em tudo conforme está escrito, pois não concordo nem por um minuto com o método espiritualista desequilibrado de algumas correntes de pensamentos teológicos. E por que não dizer demoníacos? Pois esses tais dizem que tudo que Deus mostrou para João não passa de uma ideia espiritual. Vejam bem a sagacidade de Satanás, pois ele faz com que tais ministros não neguem declaradamente a Cristo, mas sutilmente eles o negam através de uma alteração de todas as suas palavras. E semelhantemente acontece com muitas outras linhas teológicas. Eu bem sei que Jesus não é literalmente um cordeiro de sete chifres e de sete olhos, mesmo porque fica bem claro para qualquer leitor sensato que isso é uma visão simbólica. E podemos entender muito bem quais são os significados desses símbolos, pois temos as passagens dos profetas, as quais nos fornecem esclarecimentos a respeito dessas coisas. Do mesmo modo, sabemos o seguinte, que a figura de um dragão de sete cabeças e dez chifres são símbolos de coisas espirituais e não literais. Ora, essas coisas espirituais falam a respeito de coisas literais. E as coisas literais falam a respeito de coisas espirituais. E como saber e confirmar isso? Temos que ver qual é o profeta que fala de coisas assim, e já sabemos que é o profeta Daniel. E depois de ler o profeta e vermos o que Deus disse para ele e para outros a respeito do mesmo assunto, basta voltar no livro do Apocalipse para somar os fatos e completar a revelação. Pois ao olharmos para as atuais Nações Unidas e suas leis, iremos estar olhando para o dragão do Apocalipse 12, e também para a besta de Apocalipse 13 e vice-versa. O mesmo não ocorre com o evento literal das sete trombetas, por exemplo, ou com os terremotos descritos neste mesmo livro, ou com as promessas de um novo céu e uma nova terra. Pois apesar dessas coisas fazerem conexões com as palavras dos profetas, sabemos que elas não são símbolos ou parábolas, mas são coisas literais que falam sobre eventos literais. E mesmo sendo coisas literais, como elas falam de assuntos do céu, podemos considerar como coisas espirituais. Ou seja, o livro do Apocalipse, além de vir para revelar o futuro e a vitória de Cristo e a igreja sobre o dragão, a besta e o falso profeta, e também por um fim nos pecados dessa grande Babilônia, também foi dado para exercitar a mente dos servos de Deus. Que incrível isso! Pois esses que se importam com esse livro alcançarão a sabedoria do céu e o equilíbrio na terra em todas as coisas. Pois para se provar o que é literal e espiritual, ou somente literal, nesse livro, não podemos usar somente uma lógica humana, mas devemos equalizar a nossa lógica humana através da luz que tem nas palavras dos profetas. Vejam a grandeza que tem nessas palavras do apóstolo Pedro, pois foi baseado nelas que eu pude formar essa frase. Temos assim tanto mais confirmada a palavra dos profetas, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Segundo de Pedro, capítulo 1, verso 19. No grego, a palavra candeia que aparece nessa tradução é a mesma palavra para os sete candeeiros das sete igrejas do livro do Apocalipse. E grande é essa revelação para aqueles que conhecem a profecia das duas testemunhas do capítulo 11, ou seja, dos dois candeeiros que se acham diante de Deus e que estão ligados profeticamente aos sete candeeiros dos capítulos 2 e 3 do mesmo livro. Que maravilha entender isso! Eu realmente sinto minha mente renovada e transformada, pois estou entendendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque entendi que o livro do Apocalipse teve o poder de não me deixar conformado com esse mundo. Continuando, entendi também o seguinte. Alguns assuntos espirituais não podem anular os literais, pois nós somos o santuário do Deus vivo, como está escrito. Contudo, Deus que vive dentro de cada um de nós também vive em seu santuário nos céus e tem um trono literal e visível para todos o verem no céu. Nós não anulamos as coisas do céu e nem elas anulam que somos o santuário de Deus. Essas coisas se completam. E devemos entender isso também, que Deus sempre fala coisas espirituais em todos os seus santuários que existiram literalmente. E o propósito de Deus sempre foi comunicar muito mais coisas espirituais do que as literais. Concordam com isso? Porém, as coisas literais servem para mostrar como todas as coisas foram feitas e que, de fato, elas existiram em algum tempo. E sem os eventos literais, não tem como Deus falar das coisas espirituais. Sendo assim, fica bem claro de entendermos que Deus está falando muito mais a respeito de coisas espirituais através da sua esposa do que de coisas literais, como ruas e praças de ouro, portas de pérolas, muro de jaspe, com fundamentos de pedras preciosas. Essas coisas existem, mas elas foram criadas por um propósito específico, isto é, para Deus revelar a sua multiforme sabedoria para as suas duas famílias, tanto a do céu como a da terra. Ora, sendo esses tipos de materiais belíssimos e caríssimos aos olhos dos homens, e eles mesmos, sabendo que não é nada fácil forjar e lapidar uma pedra preciosa, e que aqueles que as possuírem se tornam ricos, esses homens espirituais iriam entender muito bem tudo o que Deus estava querendo dizer através da Nova Jerusalém. E é exatamente por isso que Deus usa esses materiais para expressar de maneira profunda o que Ele sente pelos Seus santos que irão receber a glorificação dos Seus corpos. Eu acredito que, na eternidade passada, nem os arcanjos de Deus, nem os querubins, nem serafins, e nem os seus anjos sabiam o porquê aquela cidade tem doze portas e doze fundamentos de pedras preciosas, e um muro com uma certa medida, isto é, cento e quarenta e quatro côvados. Eles foram descobrindo isso de pouco a pouco, conforme Deus foi revelando todas essas coisas durante a passagem dos tempos. Ou seja, quando Deus escolheu as doze tribos de Israel e quando Seu Filho se fez carne e separou doze apóstolos, somando então vinte e quatro ministros de Deus. Esses vinte e quatro ministros de Deus foram provados na eternidade passada, assim como qualquer outra criatura que está perto de Deus teve que ser provada para ser aprovada, e então estarem como vencedores ao lado de Deus. E esse plano celestial já fazia parte de um outro plano que Deus haveria de revelar aos olhos de todos, pois todos esses iriam ser participantes e testemunhas de um plano misterioso, o qual já estava com Deus antes mesmo deles serem criados, e podemos chamar esse plano de os sete dias do Deus Todo-Poderoso, ou ainda a semana profética do Eterno. Claro que não são dias literais, mas dias proféticos do ponto de vista daqueles que possuem a eternidade em si, e haveria de ver a passagem do tempo por outra perspectiva. Vocês acham que um Deus Eterno e Todo-Poderoso precisa mesmo de seis dias para criar o mundo? E depois disso, ainda precisa descansar porque ficou cansado? Claro que não! Essas palavras fazem parte de suas primeiras palavras reveladas ao homem e estão escritas no Livro da Lei não somente para informar aos homens como tudo foi criado, mas servem também como sombras de coisas futuras. Então, irmãos, eu quero que um outro irmão termine esse estudo e quero que vocês não percam o foco de todos esses temas. Logo, todas as peças irão se encaixar revelando resumidamente a maior parte de todo o plano profético de Deus. Estão entendendo a multiforme graça e sabedoria de Deus? Vamos avançar mais um pouco para concluir. Já podemos ver muitas peças de um quebra-cabeça profético e esse plano já está quase todo montado. Faltam somente mais algumas explicações para podermos concluir. Continuando, então, esses 24 anciãos estão literalmente ao redor do trono de Deus, como sacerdotes de Deus, e eles têm em suas mãos arpas e incensos, os quais certamente servem para ministrar a nosso favor até o dia da expiação. Esses 24 seres que existem literalmente são representações de um novo evento que Deus já iniciou na Terra e terminará na Terra. E quando isso acabar, Deus transformará essa mesma Terra em uma nova Terra. E o novo céu da nova Terra não será apenas um céu azul, mas será o próprio terceiro céu. Como assim? Ora, isso é o que está claramente revelado em Apocalipse, capítulos 21 e 22. Deus irá fundir essa Terra com o terceiro céu e irá destruir a morte para sempre e unificar todas as famílias como uma só família. E como se fosse pouco Deus fazer todas essas maravilhas, o que nos espanta é o seguinte. No livro do Apocalipse tem a passagem do tempo de sete mil anos, certo? Sendo o sétimo milênio o descanso do pai e de seu filho juntamente com a igreja. E é nesse tempo que ocorrerão o casamento e o reinado do Messias com o seu corpo. Depois disso, está profetizado um tempo de angústia, tentação, que será para provar as nações da Terra. E depois disso, virá o julgamento final, ou seja, o julgamento do grande trono branco. E depois do acontecimento de todas essas coisas, o que o Senhor Jesus nos diz. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Apocalipse 21, versos 4 e 5 Santo Deus. Depois de tudo isso, Jesus afirma ter passado somente as primeiras coisas. E aí, então, entramos no oitavo dia, que é a eternidade. Esse oitavo dia é um termo profético das Escrituras, que poucos conseguiram entender. Não é à toa que Deus tem associado os seis dias da criação com os seis milênios e o sétimo dia com os mil anos do Apocalipse. E por isso, que no livro de Gênesis, Deus revela seu plano somente até o sétimo dia. Por que o restante nós iríamos entender somando coisas espirituais com coisas espirituais, ensinadas pelo Espírito? Claro que Deus não iria esgotar as suas revelações em apenas sete mil anos. E claro que Ele tem coisas grandiosas e inimagináveis preparadas para toda a sua família, tanto a do céu como a da terra. Uau! Posso até ver como toda a criação celestial foi se maravilhando mais e mais conforme as grandes obras de Deus estavam sendo reveladas durante a passagem dos tempos. Deus criou primeiramente uma família celestial nos céus e depois criou uma nova família inferior na terra e uma família estava sendo refletida na outra. Essas duas famílias seriam grandes mistérios pelos quais Deus revelaria toda a sua glória. Uma história triste de mentiras aconteceu pela primeira vez no céu e semelhantemente haveria de acontecer na terra. Mas Deus que é justo e verdadeiro haveria de restaurar toda essa história convertendo trevas em luz, tristeza em alegria, mentira em verdade, tanto no céu como na terra. E como podemos confirmar todas essas coisas? Por que de fato a história é interessante? Mas ela está realmente na Bíblia? Com certeza está. E posso afirmar que ela é ainda muito mais ampla e profunda do que isso que estou falando. Deus Pai iria fazer convergir em Cristo na plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O apóstolo Paulo certamente foi o primeiro a entender plenamente este segredo e foi também o único a escrever sobre isso. Paulo escreveu esses mistérios resumidamente em Efésios. Contudo, ele espalhou porções dessa revelação em quase todas as suas cartas. No capítulo 3 de Efésios, por exemplo, ele disse que escreveu esse mistério resumidamente e disse que podemos ter a compreensão desse mistério quando lemos a sua carta. E nesse mesmo contexto, ele nos fala de duas famílias que tomam o nome de Jesus, uma nos céus e outra na terra. Através do arrebatamento da igreja, fica subentendido que haverá a unificação dessas duas famílias. Concluímos então o seguinte. Primeiro, Deus unifica as duas casas de Israel na terra, isto é, judeus e gentios, como ele mesmo escreveu no capítulo 2 da mesma carta. E por fim, Deus unifica essa família com a família de Deus nos céus. Essa é a boa vontade de Deus. E como de fato ela é agradável e perfeita, não acham? Entender todas essas coisas, não somente a nossa mente é renovada, mas a nossa vida também é transformada. E como Paulo mesmo disse, Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como por um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Segunda Coríntios, capítulo 3, versos 17 e 18. Agora sim, podemos entender perfeitamente a mente de Paulo, pois uma é a glória de nos tornarmos o santuário de Deus, mas com pouco conhecimento da grandeza do nosso chamado. E coloquem atenção nisso, em Efésios, capítulo 1, Paulo disse que orava para nós entendermos qual é a grandeza de nosso chamado. Vê como tudo isso faz sentido? Mas outra é a glória de entendermos todas essas coisas, isto é, o nosso grande chamado, que são coisas da mente de Cristo e nos fazem mais parecidos com Cristo. E mesmo estando nesta glória, ainda estamos em um corpo de carne, certo? Sendo assim, nada se compara à glória de um corpo de glória. E esse corpo glorioso será nos dado no tempo determinado, em uma nova terra, onde estaremos plenamente com Cristo e não mais separados dele por esse corpo mortal. E também será onde ensinaremos as nações no milênio, tendo reuniões na terra, mas também no terceiro céu, tendo acesso ao Pai Celestial. Lembram que falamos disso no estudo passado? E que glória será a glória desses dias? E também a glória daquele grande dia em que Deus fizer nova todas as coisas, como lemos na passagem de Apocalipse, capítulo 21. Ou seja, de fato, como Paulo disse, a transformação é de glória em glória, e também pela renovação da mente em entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Logo, devemos sempre somar essas duas passagens, junto com o entendimento do mistério da carta aos Efésios. Anotem essas passagens, então, Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, com 2 Coríntios, capítulo 3, versos 17 e 18. E levem isso para a carta aos Efésios em seus três primeiros capítulos. E nem vou falar dos capítulos 4 aos 6 dessa carta, pois não caberiam neste estudo. Observem agora a seguinte conexão, pois ela ainda tem a ver com a carta aos Efésios, e é a prova de tudo o que foi falado nas duas partes do estudo e que irá se concluir nessa terceira parte. Paulo fala para os Efésios e também para os Colossenses sobre coisas que foram descongregadas de Cristo, coisas dos céus como da terra. Se vocês somarem essas duas cartas, tudo fica mais claro e mais profundo. Bom, continuando, Paulo fez questão de introduzir isso antes de revelar as demais coisas e depois de ter destacado isso, acrescenta que Deus fez tudo isso convergir em Cristo na plenitude dos tempos. Ou seja, fala de uma restauração das coisas da terra e das coisas do céu, novamente em Cristo. Leiam essas duas cartas depois desse estudo e confirmem essas minhas palavras. Basta ler Efésios até o final do capítulo 3 e ler apenas Colossenses capítulo 1 para a confirmação dessas coisas. Temos que fazer três ou quatro perguntas para lançarmos mais luz em todas essas coisas, pois foi assim que o Espírito planejou essa carta pelas mãos de Paulo. Vejam que interessante isso. Paulo mesmo poderia escrever mais dez capítulos e explicar tudo isso, ainda que resumidamente. Mas o plano do Espírito era deixar uma matemática espiritual para nós mesmos irmos atrás do entendimento de todas essas coisas. Então, vamos para as três perguntas e para uma quarta. Quais são as coisas do céu que se descongregaram de Cristo? E quais foram as coisas da terra que saíram do seu domínio? E qual é essa plenitude dos tempos em que tudo voltou para Ele? E ainda temos que fazer uma quarta pergunta, que é sobre a plenitude dos tempos. Pergunta 1 Quais são as coisas que se descongregaram de Cristo nos céus? A rebelião da terça parte dos anjos, para resumir, pois Cristo era o cabeça desses anjos. Bom, eles fizeram as suas escolhas, assim como os anjos eleitos fizeram as deles. E por isso se tornaram anjos eleitos, e não ao contrário. E Deus também já havia decidido, conforme o beneplácito de sua vontade, preencher esses lugares nos céus, com uma glória ainda maior do que era antes. E é por conta disso que a predestinação passou a existir. Por que vocês acham que Paulo fala de predestinação no mesmo contexto imediato que fala dessas coisas do céu e da terra descongregadas de Cristo? Acham que isso foi por acaso? Ou seja, está tudo conectado dentro do mesmo plano de salvação eterna. Mas não estamos falando da predestinação calvinista que é maligna e proveniente da besta da terra. Pelo contrário, estamos separando esse joio do trigo e refutando essa doutrina que corrói como câncer. Estamos falando da predestinação santa de Deus, a qual é baseada na sua presciência, como o apóstolo Pedro mesmo falou. Esse Deus justo e verdadeiro pode planejar o futuro e desenhar a história sem retirar o poder de escolha dos homens. E isso sim é soberania. E por isso ele sofre com os homens. Ele se alegra, ele se ira. Esse amor que Deus tem tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E essas são as coisas do céu que se descongregaram de Cristo. Além disso, ele teve que deixar toda a sua glória no céu para através de seus sofrimentos poder cumprir toda a vontade do Pai. Ou seja, por um momento ele deixou de ser o cabeça nos céus e se fez menor do que os anjos e semelhante a nós. Para depois Deus o elevar acima de todos como uma restauração completa e com uma glória ainda maior. Isso dependia também do que ele estava disposto a realizar na cruz. E é esse tempo que Paulo chamou de plenitude dos tempos, onde tudo volta a convergir nele. Isto é, tanto as coisas do céu como as da terra. Pergunta 2. Quais foram as coisas da terra que saíram do seu domínio? Aqui fica um pouco mais fácil de explicar. Primeiramente, Adão. Esse permitiu que o pecado entrasse no mundo. E depois disso, Deus realizou um plano na terra tão glorioso e foi vencendo todos os planos do diabo, ao ponto de levantar um reino de doze tribos, isto é, Israel. Deus deu para eles a santa cidade de Jerusalém e essa se tornou rainha da terra. E foi chamada por todas as nações de cidade santa, a glória de todos os reinos. Porém, Satanás nunca desiste e fez ela pecar. E não parou de pecar. E o reino, então, se divide em duas partes. E as duas casas de Israel começam a pecar desenfreadamente. embora Deus tivesse enviado muitos profetas pedindo para eles se arrependerem, eles não quiseram ouvir. Então, Deus rejeitou dez tribos e suportou o pecado de Judá para cumprir o seu plano, plano que podemos chamar de o leão da tribo de Judá. E nesse ponto, tem algo que, se você perceber, será de grande valor para a sua visão profética, pois tem muito a ver com o nosso tempo. Naquele tempo, Israel ficou tão desviado de Deus que se ele não tivesse enviado Elias com aqueles poderes e depois Eliseu, todo Israel teria se perdido. Veja que Deus enviou muitos profetas com o dom da palavra, mas eles não tinham poderes como tinha Elias, a ponto de fazer fogo cair do céu contra os inimigos. Viu como essa sacada faz toda a diferença? Entendeu por que Deus fala de Moisés e de Elias em Apocalipse 11? Pois ambos os profetas realizaram sinais visíveis diante de todos. Embora Deus tenha decidido rejeitar a Efraim, isto é, a casa de Israel, ele o fez com uma promessa de trazê-los de volta. E é exatamente aí que são abertas as vagas para os gentios entrarem, pois as vagas para a terça parte dos homens entrarem já estavam abertas através da rebelião da terça parte dos que deram ouvidos à mentira, não se arrependeram e perderam a vida eterna. Logo, desde Adão, Satanás foi tentando frustrar todos os planos de Deus. E muitas vezes ele conseguiu, pois está claramente registrado nos profetas. E mesmo o diabo, sabendo que não iria conseguir vencer, ele não deixou de tentar, pois sabia muito bem que estava agindo sobre homens que Deus amou e escolheu e que podiam perder a salvação. pois que graça teria tentar e fazer cair quem Deus nunca amou e nunca escolheu, pois está escrito no livro da lei que Deus amou e escolheu a Israel. E mesmo sabendo que muitos deles iriam se desviar da verdade, Deus não deixa de amar e estender suas mãos para salvar, como disse o profeta Isaías. Pergunta 3. Qual é essa plenitude dos tempos em que tudo voltou a convergir em Cristo? Essa pergunta já foi basicamente respondida na segunda pergunta. Essa plenitude dos tempos é a vinda de Cristo na terra e os pontos principais dessa plenitude dos tempos se conta desde a morte de Cristo até o envio do Espírito Santo, isto é, o cumprimento das quatro primeiras festas. E na última festa, que é a festa dos tabernáculos, se cumprirá tudo o que Paulo falou em Efésios em relação a esses pontos que estamos falando. Entenderam tudo até aqui? Espero que sim. E sendo assim, podemos entender claramente os propósitos de Deus agora, pois tanto os anjos eleitos que não se rebelaram contra Deus, como os homens eleitos que escolheram ficar ao lado da palavra de Deus, um dia irão julgar os anjos caídos e também os homens reprovados. Vocês já ouviram o que o profeta Zacarias falou sobre isso? Zacarias capítulo 13, dos versos 7 ao 9, diz o seguinte, Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos, fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas vou verei a mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, dois terços dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é meu povo e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Notaram como os eleitos vencedores são chamados pelo profeta de terceira parte? E esses serão como os anjos de Deus, isto é, brilharam como as estrelas do céu. Deus não faria essa conexão por acaso, mas com o propósito de nos revelar seus planos. Essa é justamente a mesma expressão que Deus usou para falar dos anjos que foram enganados por Satanás. E para vocês entenderem que tudo isso que falamos resumidamente tem a ver com a porção falada sobre os doze apóstolos e sobre as doze tribos de Israel e também com a porção de entendermos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, prestem atenção no desfecho. Já percebemos que Paulo falou sobre essas coisas resumidamente em Efésios capítulos 1 e 2 e também falou de um edifício para a morada de Deus em espírito no final do capítulo 2. Correto. No mesmo contexto, isto é, no capítulo 3, ele fala de um amor de Deus que tem medidas de altura, largura e profundidade. Ou seja, ele está adicionando mais detalhes sobre o edifício do capítulo 2. Do que mais Paulo estaria falando, se não do lugar onde ele foi arrebatado e viu com os seus próprios olhos? Paulo foi arrebatado até ao terceiro céu onde está a Nova Jerusalém. E essa cidade tem doze mil estádios, tanto de altura como de largura e comprimento. Se entende, então, que ela é um cubo perfeito e com medidas perfeitas, falando coisas perfeitas a respeito do amor perfeito de Deus para com o seu povo. Essa cidade também tem um muro de doze portas que são as doze tribos dos filhos de Israel. E essas doze portas são doze pérolas, todas de uma só pérola, que é Cristo. E está escrito que qualquer um que quiser ter acesso à árvore da vida terá que entrar por uma das portas. E sabemos que ela não tem portas para gentios, e sim para os gentios convertidos em filhos de Israel, os quais fazem parte das doze tribos e são filhos de Abraão. E nesse ponto, claro que me refiro aos que não nasceram da carne, mas do Espírito. Se tem pessoas querendo separar Israel de igreja, saibam que, por trás disso, tem os dedos da serpente, querendo sempre obscurecer os desígnios de Deus em nosso entendimento, colocando o joio em meio ao trigo, pois o principal motivo de tais pessoas quererem separar Israel de igreja é para a sustentabilidade da linha pré-tribulacionista. E talvez esse seja o único motivo. Agora, temos que fazer outras perguntas a respeito das portas e dos fundamentos da cidade. E serão as últimas perguntas. Já parou para pensar porque as doze tribos são as portas e os doze apóstolos são os fundamentos, e não ao contrário? Resumidamente falando, as doze tribos são as portas por um motivo lógico. E até mesmo os apóstolos devem entrar pela porta de Judá e Benjamim. E nós, a casa de Israel, devemos entrar pelas outras portas da cidade. E apesar de serem os profetas que colocaram os primeiros fundamentos das Escrituras, Pedro nos disse que os profetas não falavam a respeito de seu próprio tempo, mas eles investigavam e profetizavam pelo Espírito de Deus a respeito da vinda de Cristo. Pedro e Paulo disseram que Jesus é quem seria o principal fundamento de toda a edificação e que essas bênçãos estariam destinadas a nós, isto é, para nosso tempo. Isso não é maravilhoso? O que podemos concluir sobre essas coisas? Cristo é a única porta de salvação para todos e também o único fundamento de todos. Mas Ele estabeleceu portas e fundamentos para salvar as nações. Isso seria o mesmo que dizer de forma espiritual usando as simbologias dessa cidade o seguinte, que Cristo e a igreja se tornaram um só e que Ele está reconciliando o mundo consigo mesmo e com seu Pai através de seu corpo. Paulo disse isso para a igreja de Coríntios. Ora, o mesmo está sendo dito através da edificação da Nova Jerusalém, só que de maneira simbólica e muito mais profunda. porque na versão espiritual desse assunto somos como as doze portas, isto é, os filhos de Israel pelas quais as nações devem entrar para ter acesso à vida eterna. E isso fica muito mais interessante se você estender esse pensamento para dentro do milênio e todos devemos estar fundamentados na doutrina dos apóstolos. E o que é a doutrina dos apóstolos? É uma explicação, uma equação das palavras da lei, dos salmos e dos profetas. E como Paulo mesmo disse em Efésios capítulo 2, é no fundamento dos apóstolos e profetas que estamos formando um edifício para a morada de Deus em espírito. Quem quiser estar fundamentado na doutrina reformada calvinista dará contas de si mesmo diante de Deus. Quem fundamentar pessoas na falsa promessa da doutrina pré-tribulacionista e fazer alguém tropeçar dará conta do sangue de tal pessoa e tal pessoa também responderá por si mesma. Quem removeu Cristo como fundamento e colocou Maria ou qualquer outro demônio no lugar de Cristo afirmando ser isso palavra de Deus terá destruído o santuário de Deus e Deus o destruirá. Isso por acaso não foi dito por Paulo para a igreja de Coríntios? Portanto, esse jamais entrará no reino do Messias e certamente será condenado no juízo do grande trono branco. Quem deu ouvidos a tal idolatria e se deixou ser seduzido será tratado por Deus como um ídolo é tratado. Deus não usará de injustiça com ninguém, não fará acepção de pessoas em nenhum aspecto, será tido por justo em todos os seus juízos. Todos os seres viventes estarão diante do seu grande trono branco e todos serão julgados um por um conforme tudo o que se achar escrito no livro das obras. Nesse grande e terrível dia, uma grande parte de todos os seres viventes serão condenados juntamente com os anjos rebeldes, os quais influíram pecados no mundo. E muitos alcançarão misericórdia nesse dia e poderão entrar na vida. Porque grande é a bondade do nosso Deus e grande é a sua misericórdia. mas terrível será a sua vingança para com todos os perversos. Todas as coisas que falamos desde a parte 1 até aqui se cumprirão durante as 10 semanas do profeta Enoque. Se você ainda não leu sobre isso, está perdendo tesouros. Em meu canal eu tenho vários estudos sobre o livro de Enoque e principalmente sobre essas 10 semanas. Esse grande julgamento do grande trono branco que tenho falado se cumprirá no sétimo dia da décima semana. Então entraremos de fato na eternidade onde haverão infinitas semanas as quais existirão em extrema bondade e retidão. O pecado não mais existirá nessas semanas eternas para todo o sempre. Será um reino eterno de vida eterna em semanas de glórias eternas. Eu quero pedir algumas coisas para finalizar. Que se inscrevam no meu canal Reino Eterno e no canal Vida Eterna. Deixe seu gostei e comente tudo o que você conseguiu entender. E por fim, compartilhe esse estudo para um amigo ou em um grupo. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Deus.